Revisão Espanhol Enem, aula 1. Olá, bem-vindos à nossa primeira parte da revisão para o Enem. Nesta aula eu quero contar para vocês as principais características da prova de espanhol no Enem, o que você vai encontrar lá no primeiro dia do Enem na prova de linguagens, como que a prova de língua estrangeira vai se apresentar para você. Além disso, quero falar dos gêneros textuais mais comuns na prova do Enem e como que a gente se prepara para esse dia tão importante e tão especial. Então vamos lá? Vem comigo! O espanhol no Enem. Primeira coisa importante, nós temos apenas cinco questões. Uma característica muito legal do espanhol é que o enunciado ele é em português e o texto apenas é em língua espanhola, tá? Então eu coloquei aqui essa diquinha aqui embaixo, tá? Alternativas e enunciado, as alternativas também, são em português. Então se você não tem tanta segurança ainda com a língua espanhola, fica tranquilo porque o enunciado e as alternativas sempre ajudam a entender melhor o texto. Outra situação, diferentes gêneros textuais. Então nós vamos ter entre essas cinco questões, questões de diferentes gêneros textuais. Quais são os mais comuns? O que a gente pode esperar que vai aparecer lá no primeiro dia do Enem, caderno de linguagens? Anúncio está muito em alta, você vai encontrar muitas questões em diferentes disciplinas, questões com anúncio. E a gente vai ter um momento especial para falar sobre as particularidades desse gênero textual, tá? Charges, a charge, o cartoon, a tira, não tem aparecido com tanta frequência quanto antigamente. Então em anos anteriores a gente encontrava mais charges, hoje nem tanto, tá? Então fique tranquilo. Agora, textos jornalísticos sempre aparecem, então você vai encontrar lá um trecho de uma notícia ou de uma reportagem. Às vezes a notícia ela vem completa por ser um texto um pouco menor, já a reportagem sempre adaptada, tá? Poema. Poema e letra de música. São os dois, eu acho que os dois queridinhos do Enem. Normalmente estão lá. E muitas vezes no mesmo ano a gente encontra tanto um poema quanto uma letra de música. Trechos de textos narrativos. O que eu quero dizer com isso? Então o trecho de um romance, o trecho de um conto, o trecho de uma fábula, tá? Então trecho de textos narrativos, entre outros. Esses aqui são os principais, mas a gente eventualmente pode encontrar um outro gênero textual. Então, temos também a situação aqui embaixo, textos em espanhol que eu falei, né? Aqui ó, textos de compreensão e textos de interpretação. São exigências em níveis diferentes. Você sabia que existe diferença entre compreensão e interpretação? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Me acompanha aqui no material. Compreensão. A palavra-chave que eu escolhi aqui para compreensão é localização. Localização. Ou seja, se não estiver no texto, não marque. Ok? Então o que isso significa? Na hora que você for ler o enunciado, inclusive eu quero deixar aqui em destaque que o enunciado é o seu melhor amigo no dia da prova. Comece sempre pelo texto. Uma característica do Enem. Os textos são curtos. Isso é muito legal, porque dá tempo de ler pelo menos duas vezes. Então comece pelo texto e vá para o enunciado. No enunciado, tenha o hábito de circular verbos de comando, como encontre a palavra ou a frase correta. Tá? Correta. Palavras-chave do que o enunciado quer do participante lá da prova do Enem. Isso é muito importante. Então tenha lá um marca-texto, uma caneta e vai destacando no enunciado. Muitas vezes o enunciado, ele vai traduzir uma palavra-chave ou uma ideia central do texto. Então naquela dúvida, às vezes você está lendo lá um texto sobre maís. Nossa, mas eu não tenho nem ideia do que seja maís. E aí no enunciado ele diz que o milho é um elemento importantíssimo para a cultura. Pronto. Agora você já sabe que maís é milho. Dá para fazer essa relação. Então o enunciado, ele te ajuda muito. Tá? Então sempre atenção ao enunciado. E aí, num texto de compreensão, numa questão de compreensão, ele vai dizer, ele vai querer que você volte no texto e uma determinada parte você vai ter que localizar aquela resposta. As alternativas são traduções que se aproximam do que está ali. Não são traduções literais. São paráfrases. Ok? Então, facilmente você vai descartar três. Pode ser que você fique em dúvida entre duas, porque sempre tem o distrator ali, né? Aquele que vem para te confundir, mas se não estiver no texto em momento nenhum, não marque. Por que eu digo isso? Porque às vezes é um texto de um tema que você domina, que você conhece muito a respeito. Mas de repente uma informação que você tem muita certeza sobre ela, essa informação não está no texto. O texto não está abordando aquela informação. Porém, nas alternativas ela vai aparecer. E aí você, muito ansioso, porque é um momento, é um dia de muita ansiedade, muita emoção, acaba marcando aquela alternativa. Porque você está certo daquilo. Então, muito cuidado. Se não estiver no texto, não marque. Ok? E a interpretação? A interpretação, a informação ela está nas entrelinhas, ou seja, é preciso ir além do texto, entender o que aquele texto pretende passar para quem está lendo, para o leitor. Qual é a função daquele texto? A gente fala muito de funções da linguagem. Qual é o objetivo daquele texto? Por que ele está trazendo aquilo daquela forma? Então, por exemplo, poemas são textos de interpretação, exigem muito do leitor. Então, questões de interpretação exigem mais. E aí, como que eu me preparo? Bom, o Enem é uma prova com conteúdos, na sua maioria, conteúdos da atualidade. E para você se preparar para isso, tem que ler. Tem que ler muito, tem que estar sempre bem informado. Não só sobre o que está acontecendo no Brasil, mas no mundo. Preste bastante atenção em situações sociopolíticas da América Latina. O Enem gosta muito de voltar o seu olhar para a América Latina, o que é uma coisa maravilhosa. Saiba o que está acontecendo na Espanha. Conflitos. Vamos falar um pouquinho sobre alguns temas específicos, mas atualidades, a gente sempre tem que estar muito antenado para o Enem. E eu falo de língua espanhola aqui, mas ressaltando que o Enem é uma prova maravilhosa, interdisciplinar. Então, o seu conhecimento lá da área da biologia vai ajudar numa questão de meio ambiente que vai estar aqui na prova de espanhol. Às vezes, na prova de espanhol vai aparecer uma questão sobre um movimento literário, sobre um movimento artístico. Então, as disciplinas, os diferentes saberes, eles se correlacionam na prova do Enem. Então, boas leituras. Quando eu quero dizer boas leituras, você tem que procurar leituras cujas fontes sejam confiáveis. Então, confiabilidade na fonte. Não dá para ler um texto do Cebolinha da Silva. Eu não sei quem é a pessoa. Eu nunca ouvi falar nesse autor. Ele é especialista em quê? O que essa pessoa que escreveu, de fato, sabe o que está falando? Cuidado, porque hoje em dia a gente sabe, já virou até um clichê falar de fake news, mas estão aí e são preocupantes. Conhecimento de mundo. Isso a gente vai adquirindo conforme a nossa vivência e a nossa relação com o mundo e com o outro. Entender o nosso papel no mundo. Tudo isso nos leva a um crescimento. E o que resulta numa criticidade. O Enem exige que você tenha conhecimento de mundo, que você seja crítico e que você tenha uma postura de cidadão, que você exerça a cidadania. Então, são questões que vão te provocar. Provavelmente vão te provocar, porque são questões sociais, de temas, de questões sociais. E a criticidade. Então, precisa ter. Aqui eu trouxe os principais temas que temos encontrado ao longo dos anos na prova de espanhol, língua espanhola. Então, olha lá. Vou começar aqui pelo laranja. Desigualdade social. Não é exclusividade da língua espanhola, mas aparece muito esse tema. Como eu disse, o olhar do Enem, da prova do Enem de língua espanhola, está para a realidade latino-americana. E falar de Latinoamérica é falar de desigualdade social, sim. Além disso, nós temos a voz do oprimido. O que é a voz do oprimido? Essa desigualdade social, então, vai ter os dois lados. O opressor, aquele que explora, e o oprimido. O oprimido, normalmente, não tem voz. Ele não tem vez, ele não tem lugar, né? Por sua condição. Porém, quando eu trago uma letra de música, e o eu lírico dessa letra, dessa música, ou desse poema, é a voz da resistência, é uma denúncia social, eu estou provocando alguma coisa no meu leitor, um questionamento, né? Um desconforto, eu estou dando voz para aquele oprimido. É a voz do oprimido, isso é muito comum. Então, a gente vai encontrar narrador, eu lírico, notícias sobre os oprimidos, ok? Diversidade linguística, esse em amarelinho aí, esse é um tema que tem aparecido com bastante frequência no Enem. Então, atenção, porque nós, aqui na América Latina, né? Os povos da Latina América já existiam antes da colonização espanhola. E cada lugar tinha o seu idioma próprio. Queixua, por exemplo, lá os aztecas tinham também o jeito deles, né? A língua deles, oficial. E daí, com a chegada dos espanhóis, houve essa mistura, por assim dizer. Então, ainda existem povos que preservam a sua língua, mas existem essas variantes aí, essa diversidade, tá? Então, diversidade linguística. Dá uma pesquisada sobre as línguas dos povos índio-americanos. Isso é bem interessante. Imigrantes, olha lá. Imigrantes e refugiados. Também um tema que vem aparecendo aí no Enem com frequência. Imigrantes e refugiados. E exploração da mão de obra. Não tem como ficar de fora. Gênero narrativo no Enem. Vamos falar de um específico agora. Um gênero específico narrativo. São trechos de romances e contos. Normalmente, os autores são latino-americanos. Não cai? Autor espanhol? Cai. Mas os latino-americanos aparecem com mais frequência. E em maior número também. Clássicos e contemporâneos. Então, é muito importante que você conheça, pelo menos, um pouco da história de alguns clássicos. Aí eu vou dar aqui algumas dicas. Eduardo Galeano, um pensador intelectual uruguaio maravilhoso. Ele é um dos nomes mais frequentes na prova do Enem. E o curioso é que ele não aparece só em língua espanhola. Ele também aparece em outras provas, porque ele é muito importante. Ele tem um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, que provoca muitas reflexões. Então, dá para aparecer, por exemplo, em sociologia. Dá para aparecer, tá? Gabriel Garcia Marques, ganhador do Nobel. Ele é da Colômbia. Procure saber um pouquinho sobre o romance 100 Anos de Solidão, sobre realismo mágico. É uma obra fantástica. Jorge Luis Borges, argentino. Aparece bastante no Enem também. O Julio Cortázar, também argentino. Ele apareceu com menos frequência, mas já apareceu mais de uma vez. Então, são nomes que a gente precisa saber um pouquinho da biografia, precisa saber um pouquinho da produção literária. Qual a principal obra fala do quê? Quais são os temas que esses autores gostam de abordar? Já vou deixar aqui de antemão, que são temas de crítica social. Não podia ser diferente, porque senão não estariam no Enem. Mário Benedetti, um uruguaio. E Augusto Monterrosso, Honduras. E vamos à nossa primeira questão. Essa aqui é do Enem 2021. É a questão 2 da prova azul, primeiro dia, né? Portanto, lá, caderno de linguagens. Então, prova de língua espanhola. Amuleto. O único certo é que eu cheguei a México em 1965 e me plantei em casa de Leão Felipe e em casa de Pedro Garfias. E lhes disse, aqui estou para o que gostem de mandar. E lhes devia de cair simpática, porque antipática não sou. E o primeiro que disse foi correr na escoba, eu vou grifar aqui, escoba. Vou com real, isso que é mais bonitinho. E que é, porque ele, escoba, é um falso amigo. Falso amigo são aquelas palavras que a gente, que são muito próximas do português, mas com significados diferentes. São os héteros semânticos. Escova não é escova, mas vassoura. Então, e o primeiro que disse foi, aqui, correr na escoba. E ponerme a barrer el suelo de sus casas. Aqui já daria para você saber que é uma vassoura, né? Vai varrer o solo, né? O chão. E luego a limpiar las ventanas. Vou pintar aqui também. E cada vez que podia, lhes pedia dinheiro e lhes fazia compra. E eles me deciam com esse tono espanhol tão peculiar, essa musiquilha distinta que não os abandonou nunca. Como se encircularam as setas e as ses. E como se derraram as seses mais huérfanas e libidinosas que nunca. Auxilio, me diziam, deixa já de trasegar por o piso, auxilio. Deixa esses papeles tranquilos, mulher, que o polvo sempre se é avenido com a literatura. Olha, eu grifei ali, ventanas, né? Aqui, ventanas. São janelas, importante. Embaixo, nós temos informações importantes que ela fala sobre o modo espanhol de se pronunciar. Parece uma musiquilha distinta, diferente, que nunca lhes abandonou. Como se encircularam as setas. Lembrando que seta é a letra Z. Aí fala de ses, né? Que é o plural de C. E depois de esses, que é o plural da letra S. Então, o que ela está falando? Sobre a forma do espanhol de pronunciar essas letras. Porque o espanhol, ele tem uma coisa chamada ceteo, plaza, né? Com Z. Então, ele põe essa língua entre os dentes, plaza. Aí ela fala ali as S, porque às vezes eles falam Ertaban, em vez de Estaban. Depende muito da região, né? Do jeito do espanhol falar. Mas ela está falando que esses dois aí que moram no México, mas são espanhóis, e ela foi trabalhar na casa deles, tem essa peculiaridade na fala. Vamos lá para o enunciado. No fragmento do romance, a Uruguaia Auxílio narra a experiência que viveu no México ao trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis. Se ela pegou a vassoura, ela estava varrendo o chão, limpando janelas. No momento você não sabeu que ventanas eram janelas, mas viu ali Barreira El Suelo, mais ou menos entendeu que está limpando a casa, né? Então, o enunciado já ajuda também, esclareceu. Foi trabalhar voluntariamente para dois escritores espanhóis no México. Com base na relação com os escritores, é isso que nós temos que procurar aqui. Ela reflete sobre o que Auxílio está pensando quando pensa na sua relação com estes dois escritores, para quem ela trabalha. Sobre o que ela está pensando em relação a eles. Não é o que o texto provoca em você, não é, não. Aqui estão as palavras-chave. O que ela reflete sobre esses dois. O que está mais evidente. As únicas informações que a gente sabe sobre eles, quando ela para para pensar neles, é o quê? Vamos lá? Letra A. Variação linguística do espanhol. Sujeira dos livros de literatura. Distintas maneiras de acolher do mexicano. Primeiro, eles não são mexicanos, eles são espanhóis. Então, essa aqui já seria absurda. Orientações sobre a limpeza da casa dos espanhóis. Eles não estão orientando e não é isso que ela está ali trazendo de forma emotiva, né? Dificuldades de comunicação. Em momento nenhum, ela fala sobre dificuldades de comunicação. O que ela fala é essa particularidade, essa musiquilha, essa musiquinha da maneira que eles têm de pronunciar o Z, o C e o S, que é próprio do espanhol. Então, portanto, variação linguística. Fácil, legal? Cuidado com esse tema, ele está aparecendo com muita frequência. Na sequência, vamos falar aqui sobre gênero, poema e letra de música. Por que eu coloquei os dois juntos? Porque eles têm características muito particulares, muito próximas. Sendo elas um grau elevado de dificuldade. Por quê? Porque normalmente a sintaxe, ou seja, a ordem do verso, ela está invertida. Em vez de dizer o céu é azul, no poema apareceria azul é o céu. Então, ele não respeita sujeito, verbo, predicado. Há essa inversão. E daí em língua estrangeira, metáforas, que é aquela comparação subjetiva. Autores contemporâneos nem sempre são conhecidos do grande público. E os temas são atuais, são de crítica social. Uma música, um poema não estão ali para ilustrar. Estão ali para provocar, para alertar, para fazer refletir. Por isso, questões sociais e críticas. Vamos conhecer uma aqui? Olha lá. Essa é do ano 2020. Questão 1 da prova azul, tá? Primeiro dia. Pablo Pueblo. Já vou chamar a atenção para o sobrenome do Pablo. Primeiro que Pablo é um nome bem comum, né? Paulo, né? Como se fosse um José aqui que a gente usa em diferentes, inclusive, contextos literários para dizer que é aquela pessoa do povo. Só que aqui ele brinca ainda com o som, né? Do Paulo, do Pablo Pueblo. Que Pueblo é o povoado, a cidadezinha. Regressa um nome em silêncio. Está voltando um homem em silêncio. De su trabajo cansado. Olha só aqui, ó. Como está invertido. Em vez de cansado de seu trabalho, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa. Ou seja, seu passo pressa. Não leva pressa. Está caminhando devagar. Su sombra nunca lo alcança. Lo espera el barrio de siempre. Con el farol en la esquina. Farol é o sinaleiro. Con la basura a chá en frente. Então, não é um bairro nobre. É um bairro que tem lixo. É um bairro do povo, assim, né? Porque Pablo, pueblo. Povoado, pueblo também é povo. Tá? Gente simples. Estamos falando de gente simples, gente humilde. Portanto, o bairro dele é assim também. E el ruido de la cantina. Con la basura a chá en frente. E el ruido de la cantina. Então, o que ele encontra quando chega no bairro? Ah, ele vê lá o sinaleiro. Ele vê, né? De sempre lá na esquina. Certamente só deve ter aquele. Um lugar pequeno. O lixo lá jogado no chão. E a cantina barulhenta com gente feliz dentro. Como são os resistentes, né? Pablo, pueblo. Liegaste el saguano oscuro. Então, ele deve morar aí num hotelzinho. E vuelve a ver las paredes. E olha para as paredes novamente. Com las viejas papeletas que prometiam futuros. Aqueles cartazes já santinhos, velhos, grudados nas paredes. Prometendo um futuro que provavelmente não chegou, né? Em líderes politiqueiras. Líderes. Líderes. Lembra dessa informação lá de notícia? Aquela linha, né? Que explica. Linha fina. Então, com anúncio de política. Prometendo. Prometendo. Sempre prometendo. Sujando todas as paredes dos lugares. O chão. Sempre com promessas. E em sucara se diburra. Diburra é desenho. Então, a feição do rosto dele se transforma, né? Se diburra, se desenha. A decepção. La decepcion de la espera. Então, aqui é a desesperança. Ele voltando do seu trabalho cansado, lentamente. Tá tudo igual. Nada mudou. Não houve progresso. As promessas não foram cumpridas. Os papéis grudados ali já estão velhos. E ele com aquela cara de cansado. Decepcionado de tanto esperar um futuro que não vem. Olha a voz do oprimido aí. Lindo. Vamos lá. Ruben Blades. Ruben Blades, perdão. É um compositor panamenho de canções socialmente engajadas. É uma música, tá? Socialmente engajada. O título Pablo Pueblo, associado ao conteúdo da letra da canção, revela uma crítica social ao quê? Em que momento essa crítica é revelada? Ao contrapor a individualidade de um sujeito a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. Boa. Letra A é boa. Letra B. Ao demonstrar que o problema sofrido pelo indivíduo atinge toda a comunidade. Ao relativizar a importância que se dá ao sofrimento individual em uma estrutura social baseada na exploração. Ao descrever a vida de um sujeito que nunca resolve suas inquietações e por isso mantém-se silencioso. A letra B, ela é totalmente absurda. Porque o que importa aqui não é a vida do indivíduo, mas da comunidade em geral, né? Então, essa aqui, ela seria a mais absurda D. E. Revela uma crítica social ao usar um apelido jocoso, né? Pejorativo. Para designar a atuação de um indivíduo em seu próprio bairro. Por que apelido jocoso? Pablo Pueblo? Pueblo não pode ser jocoso. É muito representativo, né? Nós estamos usando um indivíduo para representar a decepção do todo. Essa dor não é dele, esse sofrimento não é dele. Esse sofrimento é do todo, é da comunidade. Esse sofrimento pertence àquelas pessoas que sempre estão esperando que as promessas sejam cumpridas por esses políticos que aí circulam e nada acontece, nada muda. Aquela velha história, pobre, cada vez mais pobre, né? O explorado sempre explorado e aceitando muitas vezes essa condição. Ele já decepcionado, representando também a decepção de todos e não a individual. Muita atenção para isso. Então, a letra A, ela é a mais perfeita aqui, né? Ele está contrapondo a individualidade, então não é a individualidade que interessa. Ele usa ela como um contraponto, né? Eu parto dessa individualidade para entender o todo. Contrapondo a uma estrutura social marcada pela decepção na atuação política. E é isso aí o que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte da nossa revisão. Até breve.